Bailar, bailando, Vinícius Júnior Eu entro em campo, convoca e pronto, resolvo tudo O beat eu espanto, deixo os reis ter tudo Sei que eu não sou santo, é a tropa do matuto Salve, salve, rapaz, verdade, homem, se pega no bagulho, manda aqui pra troca A antiga geração é assustadora Concordo Mas Rima porque a batalha do museu e a batalha do tanque dão copyright E pode correr risco do canal cair de novo Então a gente evitou colocar a rima do tanque e do museu Mas espero que vocês entendam, não dava mesmo É isso, espero que vocês escutam, embora o vídeo tá muito maneiro Segue nossos retos aí e é nóis Tipo, eu dou uma ideia, tipo assim, ah, eu sou livre desde 1888 Ele fala assim, como você quer falar de liberdade? Se o povo trabalha com o que detesta Nossa, fui 90 Essa fui 90, manda pra ele Falou de liberdade, eu sou livre desde 1888 Isso é muito história pra sua cabeça Eu vou intercalando e vou sem pressa O idiota fala que desde 88 tem a liberdade Então porque o povo trabalha com o que detesta E porque toda casa tem grade Tem Muitas mães querem apresentar o pai no presente Mas você sabe que é o padrasto que ela apresenta É o padrasto que ela leva lá em casa Mostra para a filha dela e fala que representa É, ele mesmo que ela vai lá na casa dela e apresenta É, ele mesmo que vai trabalhar e depois joga na cara que é ele que alimenta Ou seja, pergunta para a filha dela quando ela fica sozinha Se esse padrasto realmente representa Mostra, mostra, mostra Sabendo que aqui você não tem a reflexão É o clube, não papel, não é que você faz papelão Todo mundo já sabe disso Morador de rua O que significa um papelão nessa parada Porque a sua mente, infelizmente, não é ser uma mancada Entendeu? É poesia Pra você é papelão, pra eles é moradia Essa é a versão original da Rio Tá É, mas eu tô mandando tantas vezes eu vou ouvir Eu não sei quem mandou a vida Moral, olha só, você já foi, não foi bichar Porque quem beija vai quebora Meu Deus Meu Deus Manda, esse gente Se eu não teria 12, eu perderia milhões Esse já é o que me chamar a boca seria Eu vou respeito Eu sou o Eminem do filme 8 Mile E hoje eu mato o Papa Dog Mano, só com uma punchline Amor, eu sei achar que é bom Mas é que tu não é ninguém, me vi O caralho que me ganha 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 E o pior é que ela deu a verdade Para de caô Para de caô Para de caô Para de caô Mostra, sou o melhor do Estado Tô com uma esloqueza A carona já se fico frustrado Essa é a diferença da minha Coroa pra você Se é a agarra, nunca se esqueça Quem é Rewy nasceu pra bilhar Pode tomar vários socos A coroa nunca sai da minha cabeça Só levanta a voz contra o Dudu quando você tiver um título de lenda Mas uma coisa sinceramente é pra você entender Minha pulseira é colorida, todas as cores LGBT Eu sou LGBT aliado, falso desconstruído E depois pegar seu amigo de viagem Cara, sua bota é que você levou, eu nem trapo de MC, meu filho Trapo é de garçom no restaurante Ele trapa no restaurante, eu vou fazer meu filho Ele serve o prato, mas não serve pra ser MC Mas sua derrota já é previsível, tá entendendo? Ela é previsível, mas você não é linha de frente Leozinho pré-domina contra MC pré-potrente Mano, sei que você vai achar que é engano Mas te mata nessa noite, nem tá dentro dos meus planos Quero que você viva pra lembrar e contar a história Que um guerreiro fraco sempre aplode minha vitória O Choice, o Choice O Choice tinha essa onda aí Ficando que tem aqui as pessoas falaram Ela não tá dando uma desculpa nessa vez Então Tentando aqui, olha o pessoal só acompanhando mais nenhuma Quase de fora não atrapalha, mas se tiver esses irmãos contra a pessoa Tô juntando, inconformado e agora eu tô deformando Nesse futuro eu tô tentando já meu bater O problema dos novinho eu revelo pra você Você quer matar o seu herói, mas ainda tenho que aprender Você não é o meu herói, eu te mando tomar no cu Eu sou anti-herói, a moral é Deadpool Se liga, vem comigo Você tava feliz, bateu de frente e já tá fugido Eu tô em Belo Horizonte Esse é meu trabalho aí O Horizonte é belo e tu é feita, cara Música Hum, essa sai que ele pode Música Meu coração desprego e você não vai ficar Cacá Cacau, tá tomando Música Cê tenta fazer rap mas está sempre perdido E nesse labirinto Cê sabe que é iludido Cê volta pra casa, maldade não vem de interno Esse bolha é seu passaporte pro inferno Música 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 como eles são primos e tudo mais tá ligado dá pra ver nitidamente a alegria do 90 quando você tá ligado ele nunca fecha a cara ele nunca vai ser que eu posso mais uma diferença é que eu sou mal com ela e ele é mal com um é diferente dessa nova escola nos fazem com ideologia outros gritam que são foda você não entende bem porque o meu pensamento vai além não é dizer que eu sou não adianta seu fã ser excelente se sua resposta não tem qualidade não me chama de PM mas a minha linha é dura eu te engoli no flow te engoli na resposta eu te engoli e me engoli na postura vem parceiro que eu te dou a resposta chegada você engoliu nem tudo e acabou morrendo encasgado eu quebro de primeira mas sabe que você é meu aliado sim fiquei encasgado e cuspi e você morreu com meu fofo mitado nossa esse moleque é ruim um É alto o seu calão, o teu pinto no teu. E aí, o sorriso é pro judeu. O crau que tranca, aí o caon já abre o trio dele e fala, não é assim não. É engraçado é que o parente não foi feito. Mágica pra você não interpretar. Eu sou um livro que cê não consegue ler. Mano, eu sou a peça que cê não sabe assistir. Eu sou o cara que você sempre quis ser. E você é o cara que eu nunca me espelho pra cem me... Fazer parte da antiga geração não dá mais. Mas dá pra você fazer história e ser um grande MC da nova geração. Colocando na batalha ficando brincadeira dessa parte e o link tá na descrição. É nóis e voltamos pro vídeo. O crau que escreve a minha parte nesse ataque. Aquela flipada de merda que cê fez, quem escreveu? Mendigo que fuma crack? Ai, vai se fuder, crack mano, que porra é essa? É sério, da batalha da aldeia já se desperta. Demorou, cê perde pro Brunão. Mendigo que fuma crack escreve a própria letra e você não. Ai, já era, na medida ponte. Hoje o seu verso foi abaixo da ponte. Respeito que mata bem também o que mata mal. Eu só não respeito o cara que se acha porque foi pro nacional. Não, 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 não. Só que nós dois foi pro nacional. Escuta o free. Eu fui pra rimar e você foi me assistir. Não, 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 não. Eu não sei se dessa vida é que você se lasque. Porque o free story foi previsto. Eu vim imprevendo nessa terra pra mudar em com Jesus Cristo. Esse verso não é maduro, é de moleque novo. Uma pena que se Jesus Cristo planta, vocês maduros de novo. Sua mente tá mais forte do que a graça de Barbosa. Passou vergonha branca e ficou com a cara rosa. Tá ligado meu olho? Você não manda bem, hoje o talento é igual o Barba. Alguns fingem que tem. É do Boné, mas não dá pra Vinicius Júnior. Porque alguém fala do bonézinho, o ataque é livre. Diz a lenda de quem viu o boné não sobrevive. Essa vida é da sensação feminina. César transgou no boné de assassino. Ei, não vou dar morte até a sul. Pode me esquartejar que eu já vou ser um mortal tipo Deadpool. Ele é o Deadpool, pede socorro. É um prazer se regenerar, é um prazer te matar de novo. Tá ligado mano que nós desenrola. Você pega as minas e ainda que nem saiu da escola. Sem caô. E pra ela ficar com você a escola ela não terminou. Falando de todo mundo é seu, crise é um abrigo. Aprende, batalhar comigo é perigo. Aprende, batalhar comigo é perigo. Essa é a parada, a rima é mesmo do perigo. Tudo falsificado. Cê quer apagar, apagar minha história. Cê pode me morrer do vírus me apagar das memórias. Não quero apagar sua história. Primeiro que eu sou homem e sei da minha trajetória. Pra que eu vou querer apagar sua história? Em meio a essa treta. Onde tiro de borracha apaga a história de quem nem teve caneta. Nenhum dos jurados que estão sentados ali nunca batalharam comigo. E se batalhasse nunca, me ganhariam. É nóis. Vem batalhar aqui então? Eu não entro pra ser meu amigo. Você não tava porque não rimava e se rimou, prendeu comigo. Eu não rimava, hoje eu tô afiado. Você rimava e hoje tá aposentado. Cê que faz trap? Ghost mandou uma lembrança. Aí Ghost mandou uma lembrança. Desse bagulho eu te mato no free. Fica gozando com o pau dos outros. Se a mina engravida, cê tem que assumir. Quando eu te mato. Quero ver se você pega no capo. Mano, cê sabe que cê não desfaixa. Hoje eu te derro. Quando eu te cair ainda falo. Carai, borracha. Carai, borracha. Que treta. Mas eu dei borracha. Porque minha história não foi escrita de live sem de planeta. Isso que eu mostro, pô. Será que você também vai pegar? Isso é F Maduro. Que meu papo no presente. Pra lançar com muita atividade. Se não se vai ficar sem futuro. Novento vai chegando logo o ano passado. Você é o MC que rima pro presente. Um ano, você é a lenda. Em dois anos passados. Carai. 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 Que legal! A poesia é indústria, porque uns caras indústrias fazem inutilidade igual você. Mas eu fiz uma semana, você demorou 4 meses pra fazer! Eu vou explicar como que é conhecido o CH Tudo foi pro nacional, mas era pra ele tá lá Ele tá lá, mas não consigo passar do DUDU, então por que não dá? Toda vez que você sente, você pode, eu vou cantar pra te falar Tu quer cantar, isso é batalha, vamos lá, então quem é que quer ganhar? Não é que eu canto, é que eu encanto, tem o flow Eu quero cantar e quem nessa vida não cantou Até porque por isso que nascemos com garganta Já diz o velho e bom ditado, quem canta os males esmãs Nego drama não me representa, qual é meu mano? Essa sua ideia deixou minha mente farta Porque ela veio do John, cujo a coisa mais negra que você tem é sua camisa de marca Eu não tô escolhendo o beat, tô batendo em baiano folgado Mano nessa cê sumiu, você falando da minha Bahia Salvador, primeira capital do Brasil Eu te mato, tô na levada Você não faz trap, só com minha cara Gé, gé Quer que cê fala? Ai mano, sabe que eu faço Olha quem diria, esse é o J Você não faz trap Você só faz xenofobia Quantos MC tão fazendo isso, eu não sei Porque eu só respondo por mim E ele responde por si E eu respondo por nós É porque eu sou MC Eu sou a voz de quem não tem voz Mano, você pode não, você tá ali vazio Sem parada, que agora você é um fudido Você estuda a sociedade, mas não abraça o irmão Como que eu não abraço o irmão, eu chego no free Você tá carente? Encosta, cãe Pode dar um abraço aí Na faculdade você é o caloro Jogo no balde de lixo Eu não sou caloro, mano, olha caro Jogando estudante no lixo Atitude de Bolsonaro Qual música cê tá falando Na disciplina Aqui bateu 5 milhões E cê não pegou nem uma mina Falou que eu fiz um som E não peguei nenhuma mina É porque eu faço rap E paga sustento pra minha família Ele veio falar que eu sou vendido Porque ele nunca teve uma barriga ronca em casa Não, mano, você tá ligado, truta Que agora com certeza eu te mato Isso é um fato Na minha casa eu não tinha uma barriga ronca Mano, fazendo as contas, meu truta aí eu tinha era 4 Entendeu? Nunca me fez um presente O que é o maior campeão dessa geração? Agora, mano, eu prossigo Sério, mano, você ganha 8 Ganha mais 12 e empata comigo É que eu não sou de ninguém Eu sou de todas elas Esse que é o procedente No contatinho do pai Leva para o fim do filme Ele é de todas elas Eu represento a rua Você é de todas elas E nenhuma delas é sua Eu ganho você dentro do seu pai E você sai o puto por meus amigos Eu não vou estar em mim Mano, sabe que seu cara Que ele sempre tem que arranjar um problema Meus amigos nunca voltam em mim Você quer levar os seus E quando eles voltam em você Você fala, valeu a pena Você sabe que agora eu mato você Gelado, não fica frio, aê Relaxa que gelado sempre eu tô Faz menos 15 aqui no Polo Sul Com aquele flow camomila Eu te indico sativa pra ganhar do Dudu Observação A nova geração Que não puxa muito as batalhas antigas Essa é uma da Não é aquela Tipo assim, vamos lá Comparando a minha geração Eu não acho ela tão nova Fale merda Comparando a minha geração Eu não acho ela tão velha É isso Não é uma batalha tão antiga Deve ter sido 2018 Tá ligado essa batalha Então ela não é tão antiga Mas ela é antiga comparando Não é um dia de hoje Então em 2024 Você era em 2022 Seis anos Seis anos É o tempo Não é uma tropa Então é isso Eu acho essa batalha uma das melhores Tá ligado Tipo, tem muita batalha com a escota Da batalha do Dudu Ó, da Batalha do Jaya Pra mim essa é a melhor Da Batalha do Dudu É uma das melhores Tá ligado Deixa eu te falar Pra mim essa é a melhor batalha do Jaya Mesmo ele não ganhando Ficou demais esse dia Putz Mas na moral O Jaya tava 99 O Dudu tava 100 Esse dia O Dudu tava muito Tudo Esse dia o Dudu tava com Cão De couro O Jaya acertava tudo Ele mudava de fogo Você nem percebia Ele conseguia encaixar Uma métrica muito louca Acertar umas pães Muito fora da caixa Molequinho Nossa, esse dia Uma das melhores batalhas do Dudu E a melhor batalha do Jaya Também Minha opinião Então você Nova geração Chegou em 2020 Você chegou Depois dos 10 anos de corte Chegou a partir dos 10 anos de corte Puxa essa batalha aí Pra você ver Que essa batalha é brava Tá ligado Uma louca Dudu vs Jaya Essa em específico Tá ligado Rolou mais de uma vez Mas essa em específico Nossa Tem uma de dupla Que ele vai de dupla Também que é muito boa Tem até um round Que é o Jaya vs o Feijó Nossa É muito legal Essa batalha também Caraca Tá tocando uma das melhores Dados do Dudu Bora, bora Mano Sem vontade Eu faço o mapa Você que vem Embaixo do meu pé Eu nem preciso levantar Você é muito baixinho Vou te bater Não vai por ali o caminho Vou pular ali o caminho Eu vou levantar o meu pé Depois dessa morte Você vai aparecer No da Atena Porque eu pintei em dois vermes É o meu chinelo Aqui tá o Salvador E aqui tá a Rafa Eu não sei o que? Gente, eu não sei onde vai bandido Você é um vacilão Esse lixo foi feito com o patrão Que eu sou um pacilão Esse lixo foi feito com o patrão Aê Não discuta Cigarro na orelha O grande perdeu O suco de fruta Se não conseguiu Hoje eu isquei Hoje eu acho ruim Excreve um masiz Eu não vou responder, eu até entrego, mas você é a única para responder Próximo ano a batalha da aldeia contrata o artista boy para cantar aqui Porque o meu show acabou Só que eu sou rua, faço parte da geração que inspirou a sua Você é fraco e talento sem fora Faz gol, Rafa Moreira, larga o mic e vai embora Uou, 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 uou Uou, uou, uou Eu tô aqui na rima, sinceramente meu truta pra mim tá estranho Pode me encarar, olha bem na minha retina Eu não me assusto com rima, muito menos com o tamanho Uou, 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 uou Dois milhões de estudo pra vocês é mais uma É muito simples porque você não tem Então quando você tiver você fala Paisão da Alphaville vem aqui com o Felipe Cê quer falar que cê faz disco rap Pece um milhão, só da favela Não é só boy que faz cinza com cego Fala o papai, tu não pediu, eu sou diferente Um milhão, trinta dias Fala aí quem que é independente Eu não preciso seguidores, preciso dos meus amigos E quando eles tão comigo, 90 fica em perigo Quando eu tô com meus amigos, tem perigo na parada Mas quando tá sozinho, o tal do Krau que não faz É um homem de luto, é um homem de luto Você é um homem de luto, você é um homem de logo, me ganha na Mega Sena Aê, isso aqui é construção Mãe, há uns 16 anos atrás cê teve que ter um corte Doce do doce do dois mil e dois Ei se na verdade são os meus números da sorte Ei, seu, joga lá na cabeça, não é problema Sabe que situação fica feia? Pô! Dá pra vir por essa surra Vê se não aprende a montar na rota do surra Aê, ela fez uma rima e acha que me deu uma surra Cê tá ligado que eu já vou a mil Não vem falar de mina Até porque pra mim vale mais uma seria No meu barco que der espiranha no rio Eu acho engraçado desse irmão Chegar no microfone e apoiar a facção Cê é do favela VIP, isso que eu tô entendendo Enquanto a favela VIP, o favelado tá morrendo Eeeh Eeeh Nossa senhora Aê, tropa, respeitem Respeitem minha geração Tudo respeito Respeitem minha geração Que nós era bagulho doido Puta que pariu, muita rima Papo reto, muita rima Muita punch Nossa, várias rimas fora da caixa Várias Porra, punch bobadona Vários flow sinistro Tá, porra Muito bom Ah, é muito bom Muito bom Se eu pudesse, acho que Resuscitar umas 5 MC da antiga Pra rimar agora Oh, Rambiando Se der MC de agora Ela ia ter O que fazer não Vou te falar Nossa Vou te falar Mas naquele nível Que os caras eram Tá ligado? No nível que o Léozinho tava No nível que o César tava No nível que o Dudu tava Vai sim, mano Vó Célulo Célulo Quer dizer, maneirão Tô te falando Vai Pagulho desse maneiro Favoseado Veja um pouquinho Deixe o que vocês acharam Tá ligado que é nó Comenta brava Já era Tchau 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 Tchau